Oi gente, hoje voltamos com o quadro Nanda Responde, que já fez bastante sucesso, então ela vai responder mais perguntas frequentes hoje. E lembrando que vocês podem deixar perguntas aqui, só que não vai ser ela que vai responder, tá? Ou ela vai responder num próximo vídeo, ou eu vou responder de alguma forma bem simples e etc. Então vamos começar falando sobre proteínas. Eu vivo falando aqui que a base da nossa alimentação, da alimentação low carb, são os vegetais, mas tem muita gente que acha que é proteína, que é a dieta da proteína. Não tem nada a ver com isso, mas vamos deixar a Nanda falar que é especialista. Vamos lá, oi gente, tudo bem? Que bom que vocês gostaram do último vídeo. Então a gente vai conversar um pouco hoje sobre essa questão que é bem falada, principalmente por quem não entende dessa alimentação, tá? Então, dieta low carb, a gente tem que entender que a nossa linha é uma linha de dieta de alimentação natural, quanto menos industrializados, mais comida de verdade, melhor, né? Essa é a linha. Porque low carb existe a qualquer custo, a custo de produtos industrializados, né? Por exemplo, do can, ático. Que são dietas low carb, mas elas não prezam qualidade alimentar, tá? Ou seja, a gente pode ter algum prejuízo na saúde mais à frente. E aí realmente elas acabam pecando por excesso de proteína e, né? Porque não tem muito o que encaixar nos industrializados. Você não acha baixo carboidrato sem ser uma coisa, por exemplo, cheia de aditivo também, né? Exatamente. Então, tem que pensar que a dieta é uma alimentação como se a gente vivesse no mato, né? Graças a Deus, a gente não vive, ok? Mas vamos pensar em algo mais comida de verdade, tá? Então proteína não é a base da dieta, como a Malu falou. A base da nossa alimentação são vegetais, tá? A proteína, o macronutriente de proteína, ele é calculado de acordo com o objetivo, com a necessidade e com o gosto de cada um. Então, o peso e os exercícios também, depende da sua... Exatamente. Então, eu posso calcular de um a dois gramas de proteína do nutriente, não do alimento, tá? Por quilo de peso por dia. Então, por exemplo, se a pessoa pesa 50 quilos, faz uma atividade física normal, não muito intensa e quer só manter o peso dela, a massa magra, enfim, a gente calcula um grama de proteína porque ela vai comer 50 gramas de proteína. Isso equivale a mais ou menos uns 300 gramas de frango. De frango. Ou 150 gramas de frango e 30 gramas de ueio de proteína, tá? Duas porções. Se a pessoa é maior, tem mais massa magra. Ela pode dividir em duas refeições, então. Exatamente. Não é tanta coisa assim. É como se ela dividisse só as proteínas em duas refeições e ainda tem todas as outras coisas que ela pode colocar, que são os vegetais, geralmente. Exatamente. Então, não é a base da alimentação. Não é. Se alguém tiver com um prato cheio de carne e uma folha de alface, ela não tá fazendo uma dieta low carb com comida de verdade. Tá. Então, é isso. Eu vou calcular, né? O nutricionista calcula de acordo com o peso e o objetivo da pessoa. Uma pessoa que queira ganhar massa muscular, Malu, ela vai ter que comer bastante. Sim. E aí, nesse caso, até sair um pouco daquela proposta da gente de comer só quando tem fome. Sim, exatamente. Porque se eu quero emagrecer ou me manter como eu estou, eu respeito a minha fome, né? Que é uma necessidade fisiológica e como quando ela aparece. Até porque o corpo, ele não tem essa necessidade de ganhar massa. Isso é a gente que quer, não é ele. Então, se a pessoa vem com o objetivo de ficar grande, ganhar volume, massa muscular, ela vai ter que comer muitas vezes sem fome, tá? Agora, se uma pessoa que não treina forte, não tem um treino intenso todos os dias, comer muita proteína, ela vai engordar. Com certeza. Então, tem que ser bem balanceado, certo? E as pessoas me perguntam muito, assim, Nanda, fala pra ganho de massa magra, me fala pra ganho de massa magra, só que aí eu dou uma olhadinha às vezes no perfil da pessoa e é uma pessoa normal, não é muito magrinha. Então, assim, que ganho de massa magra é esse? A pessoa quer ficar muito grande, quer virar um bodybuilder? Porque fazer um treino, uma musculação, se alimentar direitinho, vai fazer com que você tenha uma massa muscular adequada, normal, né? Então, trabalhando músculo, ele vai ficar tonificado e comendo proteína num todo, de uma maneira que atinja a sua necessidade, você vai conseguir. Até porque ganho de massa, eu já falei isso aqui, existem várias coisas que você tem que atingir, a alimentação é só um dos itens que você tem que fazer, né? Então, não é só isso. Enfim, não é dieta da proteína. Exato, é. Tanto que, Nalu, isso depende muito do gosto da pessoa. Então, eu atendo pessoas que não querem comer carne, né? Tem os vegetarianos e os veganos. E aí, a gente... Até ia perguntar sobre isso. Inclusive, eu sempre recebo perguntas aqui, Malu, como que eu faço low carb se eu sou vegetariana ou vegana? Eu, sinceramente, não sei responder. Mas a Nanda passou por uma experiência muito legal há uma semana atrás, ou há duas semanas atrás, não sei quando esse vídeo vai ao ar. A Nanda fez uma experiência de uma semana, né? Tentando ser low carb nessa linha. Sem comer carne, sem comer muita fonte de proteína animal. Então, ela vai falar sobre isso porque eu não sei nada, eu nunca sei responder. É, então. Então, essa questão de proteína, exatamente, né? As pessoas podem ser vegetarianas, veganas e seguir uma alimentação low carb. Obviamente... Ó, então pode, viu? Eu que não sei falar. Dentro do... Na medida do possível, né? Obviamente, alguém que não come proteína animal. Não é tão low carb como... Não vai conseguir. Uma pessoa que come, né? É, por exemplo, é difícil eu conseguir ficar abaixo de 100 gramas de carboidrato, do macronutriente, sendo vegano, tá? Sim. Mas eu posso ficar low carb em comparação... A dieta dos veganos, geralmente, é muito rica em farinha. Vegano, na verdade, vamos explicar aqui. Vegano é quem não come nada de origem animal. Nada, nada, não é isso, nada. Vegetariano pode ser outro ato vegetariano. Na verdade, eu não vou nem me aprofundar nessa linha porque eu não sou, né? Mas eu sou nutricionista e ajudo todas as pessoas a ajustarem a dieta dentro da escolha delas, tá? Enfim, então eu fiz a experiência vegana de passar uma semana sem comer nenhuma proteína animal, né? Não pra levantar nenhuma bandeira, enfim, mas pra passar pela experiência. Eu tenho pacientes veganos e eu queria mostrar pras pessoas que... É possível. É possível, tá? Então a gente troca aquele excesso de farinha de trigo, farinha de arroz, polvilho, né? Fora, assim, que tem vegetarianos e veganos que comem super mal, né? Nem prezam pra comer uma qualidade. É, comem fast food, batata frita e acham que estão, ó, abalando. É, porque é mais pra uma filosofia de... Exatamente. De vida. Tem uns que não se preocupam com a saúde, então ok. Mas tem muita gente que se preocupa, na verdade, que talvez a proteína animal possa fazer mal e por isso adotam essa linha, né? É, mas isso não faz sentido não, tá? Porque dificilmente a gente vai consumir uma quantidade de proteína que vai trazer algum... Malefício. Pra fígado, rim, nada disso. Se a gente for ler sobre os nossos ancestrais, a gente não tem nem características físicas de predador. Sim. Tá? Então a gente consumia o quê? Animais pequenos, crustáceos, peixes, aves ou resto de grandes casas. Sim. E aí consumia mais a gordura, pele, píscera, cartilagem, tutano... Vamos falar então sobre gordura. Porque o pessoal que começa a low carb tem um medo de gordura. Claro que isso é uma coisa que foi construída na nossa cabeça, né? Infelizmente a gente aprendeu que gordura faz mal. Não tô falando que qualquer gordura faz bem, não é isso. Mas a gordura não faz esse mal todo que a gente tá aí, acostumado a ouvir falar. Fala mais sobre isso, Ana. Então, na verdade, nós fomos deseducados, né? Se a alimentação, desde sempre, fosse alimentação natural, sem essa ideia de que a gente precisa comprar produtos zero gordura, light, bastante calorias... Mais uma vez, né? Se a gente imitasse a natureza, se a gente consumisse os produtos que vêm da natureza da forma que eles existem, quase nada é sem gordura. A não ser as coisas que têm muito carboidrato, que eu já falei isso aqui. Que é aquela mistura do mal, né? Gordura mais carboidrato. É, porque se você observar a natureza, não existem alimentos fontes de gordura que contêm muito carboidrato. E da mesma forma, alimentos fontes de carboidrato não têm gordura. Essa mistura que realmente faz com que a gente coma demais. Demais. Então, se eu misturar, por exemplo, a batata. Um bom exemplo que você deu antes. A gente frita. É, se eu... Sorvete. Sorvete. A gente come pra sempre, porque, né? Tem essa mistura do mal. Agora, você não comeria o óleo que foi feito a batata e você não comeria muita batata cozida. Agora, se a gente frita a batata, você come sem fome até explodir, né? E na natureza não tem nenhum alimento que tenha esse tanto de gordura e esse tanto de carboidrato, tá? A gordura a gente pode comer sem medo, desde que a gente coma nos alimentos. Os alimentos que contêm gordura. E não acrescentar gordura nos carboidratos, tá? É gordura natural. Exclui gordura trans, gordura hidrogenada e consuma gordura natural. Aquela que já está intrínseca nos alimentos, tá? E aquela que a gente poderia fazer em casa. Um frango com pele, uma picanha ou um abacate. Quem consome lácteos também, optar pelo iogurte natural integral, sem medo da gordura do leite. Eu falo isso. As pessoas ficam, mas como assim? Não é pra comprar o light, não, gente? Não. Come o iogurte que foi feito da vaca e ninguém tirou nada de lá. Você já falou dessa questão dos iogurtes, dos ingredientes? Ah, sim. Já falei dos iogurtes que tem que ter leite fermentado, leite integral e fermento light. Isso. Porque o light, em poucas calorias, se você olhar os ingredientes, tem uns 10 ingredientes que você nem reconhece. Que você nem sabe o que é. Então tem pouca caloria, mas não é um alimento, é um produto alimentício. Que vamos combinar, não... Não é a proposta aqui. É igual tomar água, não funciona com nada. Não mata a fome, né? Agora faz diferente. Pega o iogurte natural integral. Você vai se sentir saciado e vai dar nutrido. Exatamente. Então sem medo da gordura, mas também nas suas devidas proporções. Não é entupir tudo. Que as pessoas... Ah, vamos comer gordura. Parece aquela farra, né? Não, aí o café é bacon e o japonês já falou. Oba com bacon, café com óleo de coco e ainda bota uma nata. Ah, vou falar do café com óleo de coco. Ah, ótimo. Porque aí virou moda. Aí a pessoa come tapioca e café com óleo de coco, tá? A mistura do mal, olha aí. Achando que o café com óleo de coco vai ter um efeito termogênico pra queimar gordura. Não, gente. O café com óleo de coco tem a proposta de... Não estou com fome, não quero comer, mas quero ficar saciada por um bom tempo. Por exemplo, acordo sem fome, vou almoçar uma da tarde, não quero sentir fome no meio da manhã. Eu não quero comer nada que aumente minha insulina. Então, eu tomo um café com óleo de coco. O óleo de coco é uma energia rápida no coco, então... É, como um pré-treino, às vezes a pessoa está saindo do trabalho, quer algo rápido e vai treinar. Ah, toma um cafezinho com óleo de coco, tá? Mas cuidado, não é comer carboidrato, mas café com óleo de coco. Se você está de manhã querendo tomar um café e está com fome, come os seus óculos e o seu café puro. Vai ser um ótimo pré-treino, se você não precisa... Usa o óleo de coco pra talvez fritar o ovo. Exatamente, não grudar na frigideira. É isso. Gente, eu espero que vocês tenham gostado de mais um Nanda Responde. Eu vou deixar todas as nossas mídias aqui, o Instagram da Nanda, o Snapchat, o meu também. Sigam lá ela, eu tenho certeza que vocês vão adorar todas as dicas que ela dá. Vocês podem também assistir o outro vídeo que ela já fez aqui, que deve estar em algum lugar por aqui. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho